Olá, para todo mundo nesse vídeo, hoje eu vou continuar aqui com o Senado, na Hack Team Mario World. E vamos lá, vamos aqui na Mango Island 4, que foi basicamente onde eu deixei de dar o Senado. O Senado queimou essa floresta, tá bom, o Senado queimou essa floresta distante do chão e agora... Não, 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 o Senado queimou essa floresta até o chão. É, basicamente o Senado queimou a floresta e agora está se recuperando devagar do seu estado miserável. Tá, vamos traduzir aqui, agora é tudo correto. O Senado queimou essa floresta até o chão e agora está sendo, ela está se recuperando desse estado miserável. Ok, essa floresta está toda ferrada então. A floresta está toda bugada e caramba, está travando. Eu não sei se é do jogo, talvez, pode ser. Esse estágio parece ser bem mais pesado. Beleza. Bom, caramba. Deixa eu desviar aqui do bagulho. Ai, caramba. Tem uma reduzida aqui no FPS, de repente. Acho que não é só o nível que é pesado, acho que também o meu computador está todo lerdo. Lembrando que ele não é lá a melhor coisa do mundo, o computador. No computador ele não é PC gamer nem nada. E é por esse motivo que eu gravo o Mario, o Hacks de Mario, né. Eu só gravo o Hacks de Mario e jogos de emulador por causa disso. O computador simplesmente, qualquer outro jogo de PC parece que ele não aguenta tanto assim. Tem que ser bem leve mesmo. Tipo, até os jogos mais leves de PC que foram ditos ali, que eram bem leves, meu computador quase explode rodando eles. Na verdade, eu não considero meu computador um lixo, porque ele é consideravelmente bem melhor do que outro computador que eu tinha aqui antes. Mas, que ele é lerdo comparado com os computadores de hoje em dia, ele realmente é uma lerdeza só. Caramba, vou ter que usar o carpado aqui se eu quiser desviar desses bichos. Ok, não. Ô caramba, olha quanto martelo, meu, que apelação. Tem que usar esse bicho aqui, ó. Beleza, já foi um. Ok, outro já foi também. Beleza. Tá travando tudo aqui, meu Deus do céu. Talvez essa floresta realmente seja meio pesadinha. Tá, peraí, eu fui muito atrasado. Vamos ver se eu consigo, vai. Caramba. Pau. Pau. Aê, foi. Difícil essa floresta. Oh, caramba. Me ferrei. Tomei bala na cara. Deve ser bizarro. O Mario, o Mario, toma uma bala na cara e ele só fica menor. Imagina como é que deve ser isso. Na vida real. Bizarro. Ok. Sai daqui, Goomba. Tá, perdi o negócio, mas não vou perder de novo, não. Oh, caramba, já tô... Parece até que bugou a música. Então. Errado que eu deixei aqui. Não. Ok. Nossa senhora. Meu Deus, quanto míssil. Por que que os caras instalaram tanto míssil na floresta, meu? O Senado realmente fez mal, hein? Como é que os caras conseguem instalar tanto míssil numa desgraça de floresta? Tá, isso aqui era uma floresta bonita, então, antes. Só que o Senado lá, os caras explodiram tudo. Basicamente, então, será que o Senado tá agindo ainda e o cara só tava mentindo pra mim? Eu não sei. O Senado é aquela coisa do satanás, né? Vai. Aê! Terminei a fase. 27. Não o número que eu esperava, mas tudo bem. O ruim dessas fases do Star Wars é que elas não dão em lugar nenhum, né? Tipo, é só a fase em si e depois já termina. Podia... Dá pra chegar em mais lugares com essa fase aqui, mas simplesmente ela não me leva a lugar nenhum. Ok, deixa eu escutar o microfone aqui. Você deve tá ouvindo barulhinho agora. Esse microfone aqui, ele é um outro personagem, né? Se vocês chegaram no canal agora, se vocês não sabem, esse microfone gosta de falar junto comigo, então ele fica fazendo esses barulhinhos aí bizarro. E às vezes ele fica quietinho, né? Não dá pra mim saber quando que ele tá falando. Porque... Eu só consigo ver isso daí no vídeo, né? Eu não ouço o barulho que ele faz. Então pra mim está correndo tudo bem, até que eu vejo o vídeo e percebo que o microfone não para de falar. Então, né? Fazer o quê? É esse microfone aí, né? Ele quer falar, ele quer ser feliz. Eu não consigo impedir ele de ser feliz porque eu não consigo... Porque eu não tenho outro microfone. Ou seja, eu tô preso a ficar com ele até o fim dos momentos. Esse aí pode se chamar o microfone. Microfone Gillette. Esse aí vai ser o nome dele. Beleza? Microfone Gillette. Ah, não. Morri. Tá falando do microfone Gillette que a tartaruga do satanás me matou. Sai daqui. Vai. Não. Não. Se vá. Por favor. Eu preciso... Ah, voltou ao normal. Ok. O FPS aqui voltou ao normal. Eu não vou fazer esse bagulho de novo aqui. Só por causa que eu perdi o cogumelo. Tá, vamos desviar da tartaruga aqui. Vai vir um foguinho. Esse fogo é grosso pra caramba, né? Tipo, ele é grandão e grosso. Não sei o que isso parece bizarro de falar, mas é verdade. Que a labareda do primeiro Mario, ela tipo, era mó fininha, assim. Ela é compridona também. Esse fogo é meio bizarro. Ele não é igual do primeiro Mario. Até porque não tem no Mario World, então. Os caras que tiveram que inventar esse fogo aí. Que foi uma boa ideia, pra falar a verdade. Esse fogo aí é um clássico. Que ele foi substituído pela... Aquela bola de espinho lá, né? Que ela... Que só aparece no Mario World, né? Depois não aparece mais em nenhum lugar. Aparece de vez em quando lá nos... New Super Mario da vida. Nos outros Mario e tal, mas... Essa bola aí é mais rara de aparecer a bola de espinho. E aqui eles colocaram a labareda de fogo, né? A famosa labareda de fogo. Do Mario. O cara que criou o padrão desse inimigo aí. Essa labareda de fogo. Ele basicamente deve ser um gênio, né? Porque... Ninguém nunca pensou num... Enemigo com um padrão... Tão simples... Que pudesse fazer você se preocupar com ele. Olha a labareda de fogo atravessando o chão aí. Tá tudo bizarro. Nem que um bug, né? Mas... Isso não... Menospreza a Haki, que a Haki continua sendo ótima. A Haki, ela tem seus bugs, né? É normal a Haki ter bug. Meio difícil, na verdade. Você encontrar uma Haki que não tenha bug. Toda essa Haki é tudo bugado. Tudo satanizado. Para de cair no mesmo lugar. Tá, tem que matar essas tartarugas. Mario... O Mario incentivando as pessoas a matar essas tartarugas. Mas apesar que não são tartarugas de verdade, né? São culpas. Falando que é tartaruga, mas na verdade eles são uns bichos aleatórios. Você acha que o Bowser matou a tartaruga? Tartaruga é aquela, tartaruga de satanás. Chamou o padre para benzer essa tartaruga, pelo amor, né? Os caras também ficam falando aí que o Mario... Que o dia dos animais é mentira, né? Desde quando aquela porcaria tartaruga? Só um bicho retardado. Ahn. Não se mova até você entrar na porta do chefe. Realmente, não faça isso. Por favor. Tipo, sério, não faça. Ah. Ok. É por isso. Tá, o que eu tenho que fazer aqui exatamente? Tá, e aí, amigo? Ah, você é o chefe. Tá, você é o chefe, meu amigo. Se eu soubesse disso antes. Ok. Tá, ele é o chefe, meu. Como assim? Ah, eu posso atacar ele aqui de cima, meu. Toma aí. Ah, morre aí, rapaz. Você não... Não sei que... Por que que invitaram essa pedra aí, meu? Essa pedra é mal inútil. Toma aí. Continua pulando aí pra mim, por favor. Opa. Toma aí. Ih, já tá morrendo a pedra. Morre aí, pedra. Ih, já vai morrer essa pedra. Não morre. Ô, caramba, viu? Não vai morrer essa pedra, não. Aí, morreu. Ei, que... Meu Deus do céu. Esse foi o chefe mais fácil de todo jogo. Até agora. É mais fácil que o primeiro, com certeza. Ai. Tá. E eis que chegamos a Bowser Jr. Castle. Só que eu vou continuar no próximo vídeo. Já deu um tempo consideravelmente bom. Então é isso aí. Fica o próximo vídeo. Falou. E fui. Fui. E... E...